Obrigado! 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 Obrigado. 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 A bola de rosto, chegando, ainda tá ceiling. Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BALL Obrigado. 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 De nada. Obrigado. Adul. Obrigado. Obrigado. Alíra, Keszte! Alíra, Keszte! Ayra, KA, KESTE! Ayra, Kieszte! Ayra, KASTE! Ayra, K Syne! Although I won't show it! A CIDADE NO PASADO Boa! 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 Alá, joo! Boa, get him! Boa, go! Boa! 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 Boa!